Né, Lima? Falei? Minha turção é boa. Caralho, bota boa nisso. Se eu me perdesse aqui, eu só seria achado um mês depois. O que foi, mãe? Ai, meu Deus! Calma, me fala o que aconteceu. Ali! O nome da Clara na lápide! Meu Deus do céu, eu não consigo olhar pra isso. Olha como é que é gelada. Pelo amor de Deus, eu tô zoza, eu tô me sentindo mal. Pai, mas esse não é o nome dela. É o nome dela sim, Salvador. É o nome dela antes dela ser adotada por mim. Ai, minha nossa senhora, eu não tô acreditando. Essa mulher é muito mais louca do que eu pensava. Calma, mãe. Que horror, Salvador. Meu Deus, calma, mãe. Calma, isso não vai te fazer bem, não fica assim. Tira isso daí, Salvador. Tira, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu posso fazer isso. Tira, Salvador, pelo amor de Deus. Eu não posso deixar o nome da minha filha aí como se ela tivesse morrido. Pelo amor de Deus, tira. Calma, mas vai criar muita confusão. Depois eu venho aqui e tiro. Não, Salvador. Eu não vou deixar isso aí de jeito nenhum. Que me prendam, que olhem, que façam o que quiserem. Não vou deixar o nome da minha filha. Eu não vou deixar o nome da minha filha aí como se ela tivesse morrido, Salvador. Vai se eu for o nome da minha filha aí. Tira que... Eu não vou deixar o nome da minha filha. Quem sabe se eu gostar? O nome do coro também! O nome do coro também, você vai falar, Phillip? Amém. Quanto tempo vocês pretendem ficar aqui? Ah, mãe, uma hora, mais ou menos. Deixa ele aproveitar o dia de Natal. Quando ele ficar cansado, eu levo ele pra casa. Eu vou dar um pulo na Verônica e ele fica com o carro, tá? Quando vocês quiserem ir embora, você me liga que eu passo aqui pra pegar vocês. Mas não precisa se incomodar com isso, não. Qualquer coisa, se ele ficar cansado, a gente pega um táxi. Ué, mas me liga. De qualquer maneira, me liga. Amor. Tá? Tchau, Francisco. Olha lá, Clarinha! Onde? Essa dorou? Não, 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 não. Muito bom. Muito bom. Oi, Clara. Então, você é amiguinha do meu neto? Eu sou. Você sabe que você é a amiguinha que ele mais gosta? Sei. Muito prazer, Clara. Mas você é muito bonita mesmo. Obrigada. Você, você tá aí com a sua mãe? Estou calentinha. Eu não entendi. A Lidia, você que trabalha na casa dela. Ah, muito bem. Eu já percebi que a senhora é uma pessoa objetiva, prática. Que gosta da verdade sem muitos rodeios. Acerto. Quando as crianças nasceram, o pediatra fez os exames de praxe e constatou pelas características, implantação das orelhas, língua grossa, que a menina teria síndrome de Down. Isso é uma suspeita ou já está comprovado? Inicialmente era uma suspeita. Mas foram feitos os exames específicos pra que se pudesse afirmar com certeza. E a suspeita se confirmou. A menina tem síndrome de Down. A menina tem síndrome de Down. A menina tem síndrome de Down.